Bom, os convidados do programa de hoje são o ator e comediante Rafael Infante. Ele trocou de carreira depois de fazer uma consulta. Quero saber o que é isso. Rafael Infante, venha pra cá. Você tá com a mão geladinha? Tô nervosíssimo. Mentira. Tá nervoso por quê? Você tá aqui, né? É, e tá molhada de suor gelado, meu Deus do céu. Eu não sei se eu ia falar, mas eu queria falar que ontem foi meu aniversário. Então esse é o melhor presente que eu podia ter. Muito obrigado. Parabéns. Realmente muito emocionado por estar aqui. Olha, o maestro não tocou o prazer. Ah, obrigado. É que como foi ontem, ele atrasou um pouco na entrada pra combinar. Que história é essa, Rafael, de consulta? É, pois é assim, eu sou muito... Eu gosto muito... Eu sou interessado pra essas coisas mais metafísicas desde pequeno. E não é que eu mudei... Desde que idade? Acho que desde feto mesmo. Então faz bastante tempo. Mas eu, a minha mãe, por exemplo, que é psicóloga, sou filho de psicólogo e psiquiatra. E minha irmã agora tá virando psicóloga. Então de manhã lá em casa eu falava, bom dia pai, bom dia mãe, boa tarde, senhor Freud. Não sei o que, eu sempre tinha essa presença psicóloga lá em casa. Minha mãe começou a frequentar uma cartomante. Ela é psicóloga e frequenta cartomantes. Exatamente, que é uma mistura interessante. É como comunista cristão, por exemplo. Exatamente. E aí? E eu comecei aí, achei interessante, mas assim, eu já fui a numeróloga, eu já fui... Eu tinha uma coisa com um número absurda. Que eu comecei a querer somar, por exemplo, eu nasci ontem, no dia 23. 2 com 3 somado dá 5 impulso. Dá 5 o quê? Impulso. Por que impulso? Porque me disseram que 5 é impulso, eu cismei que 5 é impulso, tô achando que 5 é impulso. Agora eu não sei... 5 é impulso pra quê? Você sabe, também não sei. Ah, não, também não sei. Pra qualquer coisa. Mas eu fiquei arraigado com o negócio do impulso. Eu sei que 4 é equilíbrio, 5 é impulso, 9 é recomeço e o que a gente vai inventando conforme a situação, foi interessante, a gente vai... Não, 9 e 6 recomeços faz todo sentido, porque o cara chega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, aí tem que voltar. Ele despreza o 0, né? O 10. Mas aí foi o seguinte, é porque eu tinha uma banda que se chamava Preto Tu. É, é... Preto Tu. Preto Tu. Em homenagem a uma música do Jorge Benk. Do Preto Tu. Samba de Preto Tu, exatamente. Aí eu fui nessa cartomante e eu tava lá focado na coisa da banda. Eu sabia que eu queria ser ator, sempre quis, desde pequeno, tinha essa coisa no coração. Mas eu fui nela e ela falou assim, Rafael, larga esse negócio da banda. Quem falou? Ah, cartomante. Larga esse negócio. Aí eu fiquei meio pé da vida, como é que ela tá falando isso, eu tô toda empolgada aqui, marcando show, ensaiando todo dia. Vai ver que ela tinha ouvido a banda. Provavelmente. E na hora, primeiro eu fiquei chateado, mas depois eu foquei. Daí mesmo eu tava desperdiçando energia numa coisa e foquei na minha coisa do ator. Agora o mais interessante foi que eu comecei a frequentar umas outras cartomantes. Porque primeiro eu fiquei meio, né, com ela, fui numa outra, aí essa outra, tinha uma coisa aí misteriosa, umas luzes, um negócio, ela falou assim, tira 30 cartas. Aí eu, 30 cartas. Tira 30 cartas. Tira 30 cartas. Ela, Rafael, quem é Beatriz? Aí eu, Beatriz? Desculpa, eu não conheço. Tô vendo uma Carla aqui no jogo. Falei aqui, eu não conheço Carla. Daniela. Não. Estonzia. Também não. Você conhece uma Fabrícia, Rafael? Não. Laura? Não. Monique? Não. Nélia? Não. Ruth? Não tô conhecendo. Chilene. Não conheço. Rafael, você é uma pessoa muito só, né? Maravilha. Isso é uma maravilha. Isso é uma brincadeira. Ela não pensou em dizer Maria pra facilitar a vida. Na verdade, isso não aconteceu. Isso é um texto da peça que eu tô fazendo com o Fernando Celão. Deixa solto o texto maravilhoso dele. Que a gente faz esse quadro falando de tarólogas e etc. Aí eu quis encaixar aqui. Não, mas isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Isso que é pra manter o 4 aqui. Exatamente. É o equilíbrio. Boa. Como a gente se dá bem, né? Que delícia, Jô. Eu acho que é um 9 que tá acontecendo aqui. Um recomeço em minha vida. Pra mim também, sem dúvida. É impressionante. Olha que a gente não se vê há quanto tempo? Há uns... Quantos anos você tem? Eu tô pra 27. Pois é, há 27 anos que eu ainda não se vê. E já encaixou tudo direitinho. É verdade. A peça é escrita pelo Fernando? Escrita pelo Fernando Celão. Maravilhoso, deixa sol. Ele tá gordo, magro. Tá imenso, tô brincando. Tá magrinho agora. A gente até fala na peça, sei lá, um beijo, que ele tá cada vez mais fino, mais magro, mais elegante. Só que ele tá reclamando... Deve estar insuportável. Insuportável. Só que ele falou que ele tá com o seguinte, ele tá emagrecendo, só que tá ficando calvinho aqui. Então ele falou, nunca vou ter um tempo magro e com cabelo. Ele vai ficar magro e calvo. Ele tá chateado com isso daí. Puxa, mas olha, pelo menos é melhor, porque gordo, careca, é o Derico. Já tem um, já tem um. Mas só vou fazer outra vez, se você deixar dessa coisa da taróloga, porque isso saiu numa reportagem que a Mariana Filgueiras, maravilhosa, da revista O Globo, fez comigo. E saiu isso na entrevista, né? Dizendo que eu tinha mudado de carreira e tal. Eu fiquei impressionado, agora sem brincadeira, com o poder que tem dessas coisas das tarólogas. Porque todo o meu e-mail começou a entupir de gente pedir um telefone dessa tal taróloga que me fez mudar de profissão. E eu acho interessante registrar, na verdade, como é que foi a taróloga que fez o mudar de profissão. Mas foi exatamente ela. Sabotou a música. Não, mas foi interessante trazer uma reflexão pra mim, enfim. Não é que o taró tem esse poder todo na minha vida, né? Mas você acredita que tem. Acredito. Se você não acreditar, você acha que não vai dar certo. Exatamente. É, fogo. É impressionante também o número de políticos que se guiam pelo tarô. Sério? É. Vão lá tirar cartas e não sei o quê e tomam decisões, assim, incríveis por causa do tarô. Quer dizer, a gente devia averiguar os tarólogos e tarólogas de cada político pra ver o que as cartas nos dizem. Porque as cartas não mentem jamais. Você vê que ela te aconselhou a não ter a banda. Agora, você também imita... Você tem... Você adora... Nós temos uma admiração incomum a respeito de um artista que é meu amigo Caetano. Caetano, nossa senhora. E, assim, porque conheci o Ceilão na filmagem de um programa que ele tá fazendo no Canal Brasil. Eu não conhecia ele pessoalmente. A gente começou a ter uma afinidade de amizade e a gente percebeu que amava muito Caetano Veloso. Tanto a parte das músicas quanto as entrevistas. Então, a gente sabia algumas entrevistas de cor. Então, a gente ficava ali nos bastidores debatendo, fingindo que era ele. Olha, Caetano. É. Maravilha. Por exemplo, uma que a gente sempre adorava muito é quando um repórter pergunta pra ele naquela entrevista coletiva com os doces bárbaros e a repórter pergunta mas, Caetano, como é que é isso de administrar três, quatro egos assim? Ego? Ego de onde? Ego? Essa palavra não existe. Isso é cafonice. Isso é cafonice intelectual. Nada mais. Isso aí nem Freud falava. Ele falava eu. Tá? Isso que você tá fazendo é uma cafonice. Eu briga com isso. Não com os meus amigos. Isso é cafona. Eu meto o pé assim. Faz de novo, Caetano. Não vou fazer de novo pra você vender a sua revista e o seu jornal. E sorrindo. E sorrindo. Mas eu amo muito o Caetano demais, demais, demais da conta. Não, eu sei. Eu sei. Senão não dava nem pra fazer a brincadeira. Exatamente. Agora você imita também a Betânia. Eu não sou imitador. Eu faço isso brincando. Porque assim, meu pai, infelizmente falecido há seis anos, não é puxação de saco, mas duas coisas que eu herdei maravilhosa dele foi assistir seu programa todos os dias e ouvir Maria Betânia. Claro que não é puxação de saco. Mas é pura verdade. E ele antes de dormir, eu ia separar da minha mãe, eu ia dormir na casa dele em Niterói e ele ficava com um fone de ouvido ouvindo Betânia aos berros. E eu pequenininho falava, gente, o que é isso que meu pai ouve tanto aos berros? Então ficou aquela curiosidade gostosa de falar, o que é isso que o pai ouve? É uma coisa meio de adulto? Então eu fui crescendo e fui escutando. E uma coisa que eu também sou muito fã de Maria Betânia, que eu acho genial dela, essa maravilhosa diva, que é o seguinte, ela fala os poemas ou fala com a plateia e ela emenda na música ao mesmo tempo. Que eu acho isso lindo. Como é que é? Mais ou menos uma coisa assim. O que está acontecendo com a concha acústica? Hã? Bebam, mas falem baixo. Essa cidade aqui está com muita antena, mas pouca gente antenada. És um senhor tão bonito quanto a cara de meu filho. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Eu sou imitador, mas eu gosto. Não, eu acho que o importante na imitação é o clima que você passa. Sim, sim. Senão você não podia imitar gordo nenhum. Não podia imitar o Fernando, sei não, por exemplo, você deve imitar. Não consigo imitar, não consigo imitar. Não? Não tem uma coisa muito forte, uma característica dele. Eu consigo talvez imitar ele imitando Caetano, mas imitar ele eu não consigo. É, e outra coisa também, relembrando a sua infância, antes mesmo do tarô, você foi expulso de quantos colégios? Dois. Me disseram que eram três, são só dois? Não, são só dois. Na verdade eu fui expulso, é aquela frasezinha, convidado a se retirar. Tinha um colégio que eu amava lá na Gávea, e aí sempre chegava o inspetor chamando, né, pra renovar a matrícula, ele ia lá de sala em sala, e fazia, Paula! Aí Paula ia lá pra pegar o negócio pra renovar. Tá dando, aí do P vai pro R, né? Logo depois sou eu, Rafael. Então eu fiquei lá do... Paula, já tô aqui esperando, meu. Paula! Aí eu falei, Tadeu! Eu erro. Pular o R. Pular o R. Eu falei, querido, desculpa, eu acho que você pulou o meu nome. Aí eu falei, não, não, é que a orientadora quer conversar com você. Aí ela veio falar, a gente tá preferido. Mas assim, eu fui convidado a me retirar, pra não ficar... Que idade você tinha? Ah, uns 17, 18, aqui, segundo ano. Segundo ano. Tem uma forma muito delicada também, e também de dispensar a pessoa do emprego, que é o seguinte, nós vamos ter que abrir mão de você. E tem uma coisa legal também, que eu tinha 17 anos, um com sete é oito, somado a infinito. O oito é infinito, lembrei. Mas eu não quero contrariar, mas é o oito deitado que é infinito. É verdade, é o oito deitado. É verdade. Então esquece. Tem que dar um esbarrão nele. Não, vamos aceitar ele em pé também. É. Agora, e qual foi o motivo dessas solicitações? É, eu era da turma da bagunça, jamais de uma forma agressiva, mas, por exemplo, você vai crescendo também, você vai entendendo que alguns orientadores, eles eram meio, não sei como dizer, classificar isso. Mas, por exemplo, minha mãe é psicóloga, com o histórico lotado, sempre graças a Deus. Ela, às vezes, ela é chamada lá para o colégio, para conversar com o diretor, e ficava chateada, porque não era nada demais. Por exemplo, teve um dia que o diretor falou assim, boa tarde, Márcio, estou chamando aqui seu filho, porque ele teima em chamar uma colega de pé de manteiga. Minha mãe, pé de manteiga? Mas e aí? E aí que eu acho isso muito complicado, né? Um colega enorme entrou no colégio, ele se esmou de chamar ela de pé de manteiga. Mas por que você chamava? Eu não lembro a cabeça da criança com 17, sei lá, eu olhei para o pé dela, achei que tinha uma margarina ali, falei, pé de manteiga. E se você tinha 17 anos, e você não lembra, você apagou da sua memória o porquê você fazia... O motivo eu apaguei, o motivo eu apaguei. Não, ele fala 17 como se ele tivesse 3 anos, para esquecer o motivo, algum motivo sério de... Não sei se eu achei um pé oleoso, não sei o que aconteceu no dia. Ela não chamava margarina, não, né? Não. Ô, margarina, pé de manteiga. Tadinho, eu queria até pedir desculpa, parece que isso traumatizou ela, de repente ela não é. Ô, pé, desculpa, tá? Ele é maluco, se você está vendo, ele é maluco. Mas teve uma coisa ligada a violão também, aliás, estou vendo... Ah, é, não, porque então, como eu tinha essa banda, apesar da gente chegar à conclusão que a taróloga ouviu e falou, sai dessa, que é uma bosta, eu gosto de compor... Obrigado, obrigado, querido. Eu gosto de compor, não sou violonista, mas eu componho, assim, gosto de fazer músicas, e essa música eu acho linda, eu pedi se eu podia fazer aqui. Por favor. Que é uma música que eu comecei em 94, obrigado. E acabou quando? Não, estou brincando, estou fazendo Caetano. Ah, 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 tá bom. A música se chama Gravidade do meu vício, obrigado por poder fazer aqui. Nunca foi fácil, eu nunca tive espaço pra fazer o que quisesse, nem imaginação, pelo menos eu tinha paz, agora eu prefiro morrer que não tem mais o seu amor. Será que o seu corpo é também viciado no meu? Eu pouco me importo se isso é inferno ou é céu. Meu copo você encheu tanto que já derramou e nem percebeu. lá, 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 lá Você que tem uma moça na Pratê que já tava cantando a letra inteira da música. Ah, é a minha esposa maravilhosa, Tatiana Novais. Eu amo muito. Tudo bom, Tatiana? Isso é que é uma mulher que dá força. Maravilhosa, acabamos de casar. Tá maravilhoso, te amo, meu amor. Ai, que coisa. Vocês casaram agora? Namoraram? Aqui no camarim. Esse casamento vai. A gente tá junto há um ano e agora tá morando junto. Você sabe que o Marcos Veras também noipou há pouco tempo. Sim, sim. Foram 12 anos. Até casar, né? 15, aí depois é que ele casou. Empurrou um tempo. Não, foram 8 anos. Acho que foi isso. Já é bastante. Vocês são muito amigos, né? Muito, eu amo demais o Marcos Veras. E a Júlia, a mulher dele, que eu amo muito. É, também. Na verdade, eles me ajudam muito também, assim, porque eu sou fã e eu comecei a trabalhar com eles, então eles dão essa apoio, essa ajuda, assim. É o nome do site, na internet? É, Força dos Fundos. Eu mostrei aqui semana passada. Eu vi alguns vídeos aqui maravilhosos. Exatamente. Eu não vou passar de novo. Não, porque a gente já passou. Sim, sim. Não, eu vou pedir pra passar um, só pra relembrar, que é do Traveco... Ah, que eu fiz com o Fábio. Do Travesti de Escritório. Você faz o que tá no volante, é isso? É, é. Vamos ver de novo, vai. Maurício? Maurício! Maurício, volta aqui. Maurício, sou eu, Jorge. Não sei o que você tá falando, não, meu amor. Maurício, sou eu, Jorge da firma. Para, palhaçada. Sou eu. Eu trabalho aqui, sua louca. Maurício, que porra é essa, Maurício? Não explana, não, porra. Ei, tá quieto, porra. Maurício, não tá enganando ninguém de travesti, é isso? É o caralho que tá chudando cliente aqui, ó. Aqui, ó, tá cumprindo muita gente aqui. Maurício, Maurício, você tá se prostituindo, cara. Você virou puta. Você nunca precisa de dinheiro, não? Nunca precisa de dinheiro na tua vida. Não nesse nível. Você tá fudido por ser meu dinheiro. Qual é o lugar? Por que você tá louco? Só você é capaz de fazer uma loucura dessa. Só eu? O que acha? Sabe Marquinha da RH? Vascaína. Ele que me trouxe. Ali, ele. Ali, ó. Atrás do táxi do meu rastão. É ele, Chico, não parece. É ele, atrás dele, o Chico do marketing. Olha o Chico. Chico. Chico, dá um oi aqui. Dá um oi. Menês. Vem cá, Chico. Parado. Chico. Aliás, se você vir aqui procurar alguma coisinha maneirinha, eu diria que Chico é a tua pedida. Chico diz que tem uma boquinha de veluda, eu não sei. Mas isso já é rodado. Ele tá aqui, é sorte tu. Junto com o Fábio Porchat, foi esse que eu mostrei aqui. Há quanto tempo que já tem o site? Dá o nome do site de novo? É, Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Toda segunda e quinta tem vídeo novo. São dirigidos pelo Ian SBF, maravilhoso. Mandar um beijo pro João também, que a gente tá fazendo isso. Acho que lançou tem um mês. E é feito, todos eles são feitos lá no Rio, né? Lá no Rio. Você chega na casa de alguém, na rua, a gente vai montando onde der, maravilhoso. E a filmagem é muito bem editada, muito bem produzida. É, não, muito bem produzida, bem falado. Sim. Gostei demais. E gostei demais de você também, que estamos reatando essa amizade, depois de tantos e tantos anos. É verdade. Obrigadíssimo pela tua presença aqui. Vocês gostaram? Sim! Obrigado. Obrigadíssimo. Ele tá na peça Deixa Solto, que é texto e direção do Fernando, sei lá, até dia 30 de setembro, no Teatro do Leblon. E de quinta a sábado, às 21h30, e domingos, às 20h. Isso. Parabéns, Rafinha. Obrigado, querido. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. E o Rafael também tinha que completar. Zia, eu esqueci de falar do... O que que era? Não, é que o meu grupo de improviso, que eu tenho há quatro anos, ontem a gente passou o aniversário junto, o meu aniversário junto, em Sena, foi maravilhoso lá no Rio Grande do Sul. Isso não tá me parecendo, tá me cheirando, a coisa é de viado. Por quê? Comemorar o aniversário juntos com o meu grupo. Não, não, em Sena, trabalhando, improviso, teatro de improviso. Eu queria mandar um beijo pro Diego Becker, Fábio Nunes, Renata, André Pateta, todo mundo. E dizer pra todo mundo, e quando o Deixa Solto, que o Fernando, sei lá, que essa semana é a última. Então faz isso agora em mímica. Quatro, que é equilíbrio. Boa noite, até amanhã. Beijo no gordo. 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 E aí